Música Vai de som São tempos difíceis Mas eu vou me aguentando Porque mesmo sem emprego Eu sobrevivo quase sem dinheiro Desligue o rádio Adeus Ipanema Escute a voz da alma Morri, mudei meu karma E agora eu sou feliz A vida não é fácil não Mas viver é o melhor vício Mesmo quando a gente vive Na beira de um precipício A vida não é mole não Mas viver é a melhor droga Mesmo quando a gente vive Uma droga de vida É, 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 eu sei É, 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 eu sei É, é, eu sei São tempos difíceis É, eu sei É, eu sei Eu sei que são tempos difíceis São tempos difíceis Mas eu vou me aguentando Porque mesmo sem emprego eu sobrevivo quase sem dinheiro Desligue o rádio Escute a voz da alma Morri, mudei meu karma E agora eu sou feliz A vida não é fácil não Mas viver é melhor droga Mesmo quando a gente vive numa droga de vida A vida não é mole não Mas viver é o melhor vício Mesmo quando a gente vive na beira de um precipício É, eu sei Eu sei Eu sei que são tempos difíceis A vida não é fácil não Mas viver é melhor droga Mesmo quando a gente vive numa droga de vida A vida não é mole não Mas viver é o melhor vício Mesmo quando a gente vive na beira de um precipício É, eu sei Eu sei Eu sei São tempos difíceis Difíceis, difíceis Eu sei Eu sei Eu sei Que são tempos difíceis Difíceis, difíceis, difíceis É isso aí É isso aí Seu Egisto Comemorando aí Seu meio século Hoje aqui no Radar Muito bom de receber aí Parabéns Que dia foi o aniversário? Vai ser? O aniversário Foi dia 25 de julho Sou leonino dos primeiros dias E agora está comemorando Amanhã tem show lá no Bar Ocidente É, foi a data que a gente conseguiu ainda dentro Sobre o signo de leão Para manter o mesmo clima E também para garantir Que eu fizesse os 50 Porque daí tu faz o show Para anunciar os 50 E morre os 49 de avião Assim O meu aviãozinho Podia ter caído hoje Vai saber Cara, quando Tu está comemorando aí 50 anos de idade E de música, cara Envolvido com a música Quantos anos Chegou a pensar ou ainda não? Comecei a tocar em 81 Quer dizer, comecei a tocar violão Antes eu tocava percussão E cantava com os amigos Já componho umas letras Para eles São 30 e poucos anos aí então É, faz Nem me lembro Já perdi as contas E cara, quando tu iniciou Tu imaginava estar completando 50 anos ainda Envolvido com música Desde o início Tu sabia que era isso Que ia ser a tua vida Ou não tinha indecisões ainda no início? Olha, o que eu vou te dizer Com 8 anos eu fui estudar piano E achei que tinha tudo a ver Tocar na minha família Minha mãe cantava em rádio Meu avô pelo outro lado Do lado do meu pai Tinha uma fábrica de gaita A música era uma coisa muito presente na nossa família E eu sempre achei que eu ia tocar mesmo Mas para ser profissional com 8 anos Eu não tinha essa concepção Depois ali com uns 15 para os 16 Quando eu comecei a tocar mesmo Eu já pensava em me dedicar Talvez até Eu tinha até umas conversas sobre Se preparar sempre para isso Eu nunca pensei que ia ser uma grande coisa Estar tocando Trabalho Cara, e tu começou com bandas Com colarinhos caóticos Mas depois do colarinhos Vêm vários outros projetos Eu queria que tu destacasse alguns Foram muitos Mas que tu pudesse Tocar alguns projetos Tu tocando e com ponto São muitos projetos mesmo Chamando para o nosso lado Aqui a gente foi parceiro No começo do movimento rap em Porto Alegre Com a Gru Brothers Que foi uma banda Que eu toquei e compus nela Muito tempo Fui baixista Guitarrista Tecladista Qualquer coisa que precisava Na banda eu fazia Que foi um trabalho bacana Também teve um trabalho bacana Que foi com a Electra Numa época que Porto Alegre Respirava metal também Foi um momento bem forte A gente teve a maior bilheteria Do extinto Porto de Elias 822 pagantes Superando o Gabriel Pensador E alguns shows nacionais Muito bacana A banda não tinha nem fita demo Nessa época Vocês veem como era Porto Alegre Verdade E por falar em Porto de Elias Tu fazia o projeto Segunda Sem Lei no Porto de Elias Começou no Porto de Elias mesmo? O Segunda Sem Lei Começou no Porto de Elias E deu umas giradas Para alguns lugares Voltou para o Porto de Elias E no final Terminou no Estação Zero também Foi uma época Que não existia Segunda-feira Hoje a gente vê Em vários lugares Eventos na segunda O pessoal saindo Bacana Mas também era uma proposta De mostrar o som De bandas novas Assim como as bandas Já conhecidas Da cena local Mas muita gente nova Foi lançada também E misturar também Porque sempre tinha jam Muitas bandas nasceram Por ali A comunidade foi uma Das que nasceram lá Várias bandas se formaram A Black Master Foi uma banda Que se formou No Segunda Sem Lei também E que era uma noite Que surpreendia Porque era sempre Muita gente que ia E tinha duas festas Tinha festa do público E tinha festa dos músicos E amigos no camarim E grupos E etc Era muito bacana Bons tempos Força de Deus Saudades Legal Hoje isso Durante o programa de hoje Tu fica com a gente Daqui a pouco a gente bate Mais um papo E rola mais som Enquanto isso Vamos dar uma conferida A gente está fazendo A cobertura do cinema Do Festival de Cinema De Gramado Este ano E vamos dar uma conferida Numa matéria Que tem sobre o longa O Segredo dos Diamantes Com o ator Matheus Abreu E o diretor Eu veço o ratom Confere aí O Festival de Cinema Deste ano Tem uma gurizada Que está começando Nessa carreira É a galera Que faz o filme O Segredo dos Diamantes Para ficar estudando Com a gente A gente formou Uma bela equipe Que tem desde Esses garotos maravilhosos Vindo das categorias De bar Ao lado de profissionais De muita competência E de muita história Já no cinema brasileiro E para fazer Esse primeiro filme Eles tiveram que passar Por testes de elenco Tiveram os testes individuais Primeiramente E depois dos testes individuais Eles começaram a fazer Testes em grupo E acabou que Um dos testes Eles juntaram nós três E acabou rolando Uma química muito legal A história desse filme É uma caça ao tesouro Os três amigos Têm que encontrar Um saco de diamantes Para salvar a vida Do pai de Ângelo Personagem vivido Pelo Matheus Abreu Mesmo nas horas Que era para pegar sério Que era a hora de filmar A gente se sentia Muito à vontade Com todo mundo A recepção Do pessoal Do set Foi muito boa E mesmo na hora De filmar sério Ainda era divertido Nunca deixou de ser divertido Então cada frase É uma pista É isso? Uma história cheia De pistas Enigmas E aventura Que deve virar Um game A previsão É que o lançamento Seja até o final do ano A gente faz agora Um pequeno intervalo E já voltamos Com mais música ao vivo Com o Egisto Dao Santo E banda transe E também tem Estúdio Radar Com o Léo Aprato Não sai daí Tchau 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 Tchau